Quando nós olhamos para, fazendo uma autocrítica como igreja, quais têm sido os erros da igreja evangélica no Brasil? Bom, é difícil responder um tema desse, né? O doutor Ruxão Sede, o saudoso doutor Ruxão Sede, ele costumava dizer que a igreja evangélica brasileira era extensa como um oceano e tem a profundidade de um palmo. Então, eu penso que uma das falhas, um dos problemas, um dos erros da igreja é a sua superficialidade, às vezes, bíblica, teológica e também a sua incapacidade de transmitir uma cosmovisão cristã numa sociedade cuja cosmovisão já sofre mudanças significativas. Sem conhecimento, sem entendimento, sem compreensão e sem boa teologia, isso contribui para que a igreja desenvolva alguns aspectos extremamente equivocados na sua missão. Então, eu penso que isso seja um fator preponderante. Então, com essa doutrina sem profundidade, nós sucumbimos a alguns erros, algumas heresias. Quais têm sido hoje os movimentos heréticos mais... que têm se adentrado à igreja brasileira de modo mais intenso? Então, essa profundidade de um palmo, que mencionado pelo doutor Shedd, a qual eu concordo, faz com que a igreja, por exemplo, não tenha subsídio suficiente para que possa trazer resposta aos dramas e os dilemas das pessoas, sem que anuncie uma mensagem humanista. Eu entendo que o maior problema que a igreja vive hoje, do ponto de vista da sua mensagem, se deve ao desconhecimento das escrituras, o que contribui para que algumas teologias adentrem os nossos arraiais. Primeiro, confusão positiva. Segundo, a teologia da prosperidade. Terceiro, a teologia do coaching, que coloca o homem no centro de todas as coisas, sem, contudo, confrontar os homens nos seus delitos e nos seus pecados. Como, de fato, eu posso, então, identificar se a igreja na qual eu frequento tem sucumbido a essa... Excelente pergunta. Eu acho que a primeira coisa que a gente precisa ver é se as escrituras estão sendo pregadas de forma fiel. Na verdade, o reformador francês João Calvino, ele costumava dizer que existem algumas características de uma igreja verdadeira. Ele falava, primeiro, a pregação fiel das escrituras. Segundo, ele dizia que a administração correta dos sacramentos aceia o batismo. E terceira, uma igreja que exerce de forma correta a disciplina eclesiástica. Mas fiquemos na primeira. Uma igreja verdadeira, uma igreja fiel, ela vai expor as escrituras como as escrituras são, sem mexer no texto e sem mesclar o texto e sem macular o texto. Quando eu falo que a igreja tem esse problema, ou parte dela tem de teologia da confissão positiva, da prosperidade e do coaching, é porque usa de textos das escrituras que deveriam efetivamente levar o homem a desejar encontrar-se com Deus, a fazer com que esse texto seja uma catapulta, uma mola mestra, para fazer com que aquela pessoa entenda que não é Deus, que é o centro, mas ela que é o centro de todas as coisas.